Olha aí pessoal, tá roubando a obra aí, resolver os problemas de alagamento aí, show de bola. Olha aí pessoal, botei uma massa por dentro, tem massa para aí ou não? Botei uma massa, botei um pouquinho só, dá para botar só por dentro, Saúl. E aí gurizada, botei, 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 botei. Olha só pessoal, show da bola aí, vai cair aquela água toda ali. Tchau.